Oi gente, quem me conhece é o FioFurbs e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo ensinando pra vocês a fazer um líquido assim bem legal, diferente que eu acho que vocês vão gostar bastante que é um líquido que faz com amido de milho e ele assim, quando você bate nele, tipo, quando alguma coisa cai nele, essas coisas assim, ele fica duro mas aí quando você deixa ele levinho, tipo, coloca na mão, essas coisas assim ele amolece, assim eu não consigo explicar direito, mas eu vou fazer aqui rapidinho e vocês vão conseguir ver e é muito fácil de fazer e os ingredientes são uma vasilha, pra você mexer, né, colher amido de milho e se você quiser, um corante que esse daqui é um corante azul eu quis que era bolo bolo? o que é bolo? você não me diz que era? não, isso que era o bolo não e água? ai, e água? eu coloco assim, mas o bolo já tá bom depende, né tá, e é muito fácil, muito fácil mesmo primeiro é você jogar o amido de milho aqui na vasilha, sabe aí? pode mexer? pode mexer ah, gente, nossa, até esqueci de falar meu primo tá aqui comigo como assim que eu esqueci? é, meu primo, eu já fiz vários vídeos com ele aqui no meu canal só três é, sei lá, não fiz três vídeos com ele aqui no meu canal dá oi, Pietro tá, então ele vai me ajudar aqui a tá fazendo, né então você vai colocando aqui não coloca, tipo, muito assim, sabe vai colocando é tipo assim você vai colocar um pouquinho daí coloca água e mexe daí depois vai fazer isso daí coloca um pouco coloca água e mexe tem essas coisas assim aqui já tem é, já tem bastante daí você coloca água pronto, assim e eu vou dar uma mexida daí depois disso você pega e coloca mais amido de milho ou mais água e vai mexendo até dar uma consistência boa se você ver é, acho que tem que colocar mais água peraí agora acho que vai tá, daí você vai mexendo assim daí se você ver que é muito pouco e essas coisas assim é só você colocar mais água já é muito duro coloca mais água se tiver muito mole coloca mais amido de milho uma isena, né tá, daí você vai mexendo aqui pode mexer pode, pode ir pede vou colocar mais um pouquinho mais tá, gente, vocês já entenderam, né como é que é pra fazer coloca um pouquinho de amido de milho depois um pouquinho de água mexe coloca mais um pouquinho de água mais amido de milho e essas coisas assim então lá que aqui já tiver uma consistência boa mais ou menos eu volto, tá então volto daqui a um segundo legal isso aqui, né ai, ai, ai meu Deus do céu pronto, gente, eu fiz aqui então, é, ficou mais ou menos desse jeito aqui, ó então você tá fazendo o seguinte lugar uma parte é dura e outra é mole exatamente só que pra pegar só que pra pegar ó, aí fica meio duro pra pegar gente, vocês estão enxergando mas é muito fácil só te escobericar que ela tá duvido então, mas como eu não vou deixar branco desse jeito vou colocar um pouco de corante azul pra ficar de frozen, né que todo mundo gosta só menino que não só menino que não pronto, eu acho que eu tenho algumas gotinhas né, agora eu vou mexer com corante me ajuda aqui então, eu vou mexer com corante eu não sei se eu não conheço dele mas eu julgo aqui com corante azul então, eu vou mexer da corante azul mas então, eu vou mexer até ficar com azul bonito e eu já volto, viu gente pronto, gente eu fiz aqui é, ficou azul, ó e aí ficou como são as gotinhas que podem fazer tudo e ficar azul e também é azul escuro é, então, né Pietra então é, eu com azul frozen, né e aí, ó é fica mais ou menos esse azul aqui e agora a gente tem que mostrar como é que fica, né Pietra deixa eu vou colocar na minha mão vai, tá pega aí com essa colher, Pietra coloca na sua mão hum, não sei mas como dá ficar eu não pedi ainda só que o colher tá fundando não, tá vendo ó, fica assim, ó daí a gente tá com uma bolinha tá no dedo é que é muito, muito ruim e aí você pega peraí ó, fica uma bolinha e você aperta assim fica uma bolinha fica uma bolinha e você solta mochinha mochinha ó, você tá chegando ó, eu aperto assim e fica uma bolinha ó aí você solta e ele escorrego é um monte de trecho daqui gente compensa fazer porque é muito fácil é amigo de milho é só se perguntar pra sua mãe que eu tenho certeza que ela vai ter aí na casa suja bastante a mão, né não sujou sua não, Pietra? sujou? olha ó, e é muito legal então parece machinha parece, parece mesmo quando tá dura parece machinha olha só nossa, é muito estranho isso aqui daí é também se vocês gostaram se vocês gostaram do vídeo deixa o seu like aí com a minha mão é pra me ajudar você concorda que o povo tem que dar like, né, Pietra? por que não? por que não? é, então então deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo compartilha não compartilha esse vídeo seus amigos que gostam dessas coisas assim, sabe? todo mundo tem um amigo que gosta dessas coisas, né? então se inscreva no meu canal aqui embaixo tem um botão vermelho escrito se inscrever se inscrevam então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigada por ter assistido tchau nossa, quando tinha macho assim com o dedão vai ficar tudo vai ficar tudo duro olha aqui fica, parece que endureceu mas é isso é só olha isso magia 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 ó, mano deixa eu ver